Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva e fique mais afiado. Rumo a 2 milhões de inscritos. Contamos com você! Desgraçado Bolsonaro, só que está viajando de meio turista. Vai se lascar. Vem cá ali no bairro da rodoviária. Vem cá lá no bairro da rodoviária. Vem cá lá no bairro da rodoviária. Vem cá no bairro da situação. Ah, esse é bom? Vamos pegar de base.